Música Olá, meus fiados, 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 é a Lele, ele vem de volta hoje com o cabelo bagunçado porque estava preso com esse batom cor de abóbora, tá? E não repare a minha cara inchada, o meu olho inchado de choro, tá bom? Porque a pessoa passou, a pessoa está muito sentimental e passou a noite de terça-feira toda chorando, tá? Então, não reparem, eu sei que vocês reparem, geralmente as meninas vêm falar comigo no Face, no Zap, perguntando porque eu estava de carinha triste, então, já sabe, né? Lele passou a noite toda chorando, mas já passou. Então, vamos lá. O vídeo de hoje é sugestão de uma gatinha, eu vou ver se eu acho meu papel aqui, pra eu, porque eu anotei o nome dele, tá? Deixa eu ver se eu acho. Então, o vídeo de hoje é sugestão de uma gatinha muito linda, e eu quero mandar um beijo enorme pra ela, porque eu adorei a ideia dela, tá? E ela me deu a sugestão de eu fazer um vídeo de quando eu parei de usar o Enê pra cá, tá bom? Então, o vídeo de hoje vai ser a metade foto e a metade eu falando. Então, eu vou passar umas fotos pra vocês, mostrando do dia que eu parei com o Enê, quando eu cortei o cabelo e todas as maluquices que eu fiz no cabelo, certo, meninas? Quem pediu esse vídeo foi a Diane Marta, acho que é Diane Marta Lelis Costa. Se não for Marta, é Marta. Marta, não gosto desse. A Diane Lelis Costa, ela que pediu esse vídeo, então o vídeo é pra vocês e pra ela. Então, um beijo, Diane, Diane, né? E o vídeo foi pra vocês. Bom, o vídeo vai ser assim, gente. Eu vou... É, como é que pode dizer? Eu vou mostrar algumas fotos a vocês de quando eu parei com o Enê, no dia que eu parei com o Enê e tal, o tamanho do cabelo comprido, o tamanho que eu cortei e assim vai. A descoloração, quando eu fiquei loira, quando eu pintei o cabelo de preto novamente, quando eu pintei o cabelo de vermelho e até o final foi quando o meu cabelo estava roxo, que aplicação de Enê, tá? Então, o vídeo é basicamente isso aí. Espero que vocês gostem e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês novamente. Então, que venha as fotos pra vocês. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você nunca vai ter a sacred stone. Oh, isso é um crazy, motha... Oh, isso é um marco. Well, I could be learning, you could be learning, to see what's behind those closed doors, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então, eu sempre fui uma pessoa que mudou muito o cabelo. Sempre cortei, sempre deixei crescer. Eu sempre pintei. Tá bom? Não foi uma coisa que, como os outros disseram, que foi uma coisa desesperada. Que eu quis fazer. Não sei o que que eu quis. É... O vírus açor no canal não foi nada disso. Foi uma experiência que eu sempre fiz na minha vida e resolvi fazer quando eu parei de usar ENEM. Tá bom? E fiz, buli, e fiz tudo que eu queria. Você já sabe que lápis de olho se passa no olho, não é na testa. É pra eu pintar? É. É. É pra eu pintar. Deixa eu fazer, gatinho. Aí a pessoa tem que parar o vídeo pra fazer o que ela quer. Pronto. Tom. Então, meninas. É isso aí, tá? Então, eu sempre gostei de mexer no meu cabelo. Eu sempre gostei de mudar. E... É... Ai, minha, eu tô perguntando demais. Eu já falei isso em outros vídeos. Por que eu vou ter pro ENEM? Eu vou ter pro ENEM porque o ENEM é a melhor química que meu cabelo aceita. Tá? E pra mim, é até mais prático o ENEM do que... Tá passando outra química e também porque não destrói tanto assim o meu cabelo. Tá bom? Então, foi essa a minha vontade maior de votar pro ENEM. Também porque eu de cabelo preto fico maravilhosamente linda e sexy. Não é que dizer que os outros cabelos também não fico. Mas eu de cabelo preto, eu me sinto poderosa. Tá? Então, votei pro ENEM. Tô muito feliz. E pra quem perguntou se vai ter vídeo desse meu retorno, não sei o que. Vai ter vídeo sim. Eu tô só esperando... O ENEM chegar, tá? Deve estar chegando por essa semana aí. Espero que os correios ajudem logo. Chegue logo isso aí. Então, é isso aí, meninas. Mais um vídeo pro VEDA. Um beijo e nóis pra quem pediu beijo. Tá? E sintam-se beijadas e abraçadas. Tá bom? Então, bye-bye. Que eu fui. Tchau, amores. Tchau, amores. Tchau, amores. Tchau, amores. Obrigado.